Fala acompanhante do canal virado por peixe tudo beleza muito grato aí pela que eles que estão acompanhando os vídeos aí né a gente fica agradecido aí e para fazer parte da família do canal pirado por peixe né se você tá curtindo os vídeos aí e né quer dizer que você gosta de peixe também então eu sou muito vidrado por peixe tão pirado por peixe mesmo gosto tanto na verdade para comer também né e tanto assim para hobby também né esses peixes que eu tenho a carpa colorida carpa coi e a carpa normal também né tenho carpa capim né então bichinho que não incomoda na verdade ele tem seus cuidados lógico né e tô fazendo mais esse vídeo para que para tirar mais umas dúvidas né sobre as águas né é eu tive bastante dificuldade aqui em casa sobre conseguir um padrão de uma água boa é boa vamos dizer que nem para nós né porque os peixe a água turva os peixes preferem mais eles assustam menos e tal né mas é que nem para a gente tem que ser uma água cristalina para gente poder ver os peixes e como é que a gente consegue um padrão de água cristalina eu tenho os vídeos anteriores aí no canal aonde o qual tô explicando sobre a água cristalina é uma que eu fiz um filtro né eu fiz um filtro aí que bastante brita e na verdade até de um freezer na verdade né um freezer com duas tampas e eu fiz ele aí para mim encher de brita ele daí tem um decantador antes daí a brita né que fica como filtro e para mim conseguir esse padrão de água eu coloquei cinquenta por cento de água pé no tanque só que o problema que se você não fazer um tanque rede protegendo esse água pé as carpas elas comem tudo se a calça tivesse quinto 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 não faz mal que o quinto não come mas a carpa ela detona tudo a raiz do água pé e chega a morrer o água pé para falar a verdade então eu fiz um tanque rede tem nos outros vídeos vocês acompanhar aí é eu fiz um tanque rede e daí ficou cinquenta por cento água pé ficou cristalina água e daí o que que acontece eu plantei uma mora e nessa mora vou mostrar para vocês aí aqui ó esta mora aqui ó olha o tipo que ela tá ó então o que que acontece ela faz o padrão de vez de de ser aquele sombrite então o que que eu fiz com taquara e ó e coloquei a mora e eu plantei a mora lá atrás e eu vim trazendo ela e ó como ela tá agora o padrão dela aí ó e aqui tá o tanque ó então eu vou pegar um pouquinho de água pé só que eu tirei lá da daquela caixa d'água lá que tem minhas matriz de quíngue e então mas olha o padrão da água ela tá cristalina os peixes também lá naquele canto lá lá eles ficam bem no fundo e então o que que acontece dá para ver bem os peixes e o padrão da água ela é totalmente cristalina vou pegar um pote ele precisa ver vou pegar um pote para vocês ver olha o padrão dessa água olha o padrão dessa água entendeu olha a água e na loja não é água potável mas se você for absorver a água totalmente cristalina então para conseguir esse padrão ou você cobra o tanque de aguapé cinquenta por cento e a lógico faz um filtro tem um filtro ali sim é um filtro grande ali sim e ou você cobre o tanque muitos colocam sombrite mas eu quis colocar mais natural sabe daí ficou um ambiente mais natural que sim com a mora só que é lógico tem um padrão que cai folha né então que é uma esteticamente ou talvez a pessoa pode colocar talvez um sombrite antes e depois colocar mora por cima daí não cai folha então para ficar um ambiente mais natural então é esse aqui é meu tanque né esse é meu tanque aí com meus peixes agora no inverno é meio difícil de te mostrar eles estão mais lá embaixo né também lá no canto lá mas agora tem como ver elas estão lá ó aí onde os peixes estão tudo aí tem como ver bem eles ó então é porque a água é totalmente cristalina e daí é lógico a gente põe um usado a pé que sim para eles não se assustar muito sabe eles ficam muito a risco verdade essas carpinha eu tenho elas desde pequenininha assim desde 10 mais ou menos 10 centímetros mais ou menos eu criei elas aí e o padrão delas aí é tão grande né então indo para três anos já com elas então isso aí é meu meu hobby ali eu tenho a minha matriz de químio né que é na caixa d'água mas aqui eu tenho na verdade minhas carpas colorida carpa coi né então estão aqui então pra vocês conseguiu um padrão bom de água cristalina né tem dois sistema ou vocês colocam 50 porcento de água pé é do tamanho do do tanque se você tiver cinquenta porcento de água pé aonde que pega sol sabe se tiver pegando sol no lugar você tem que colocar pelo menos cinquenta porcento de água pé ou vocês colocar um sombrite ou colocar um sistema assim ó eu consegui tirar se vocês vê a nos outros vídeos vão ver a quantidade de água pé que eu tinha aqui cinquenta porcento de água pé mas agora eu consigo pude tirar todos eles para dar mais lugar para as carpas né porque tinha um tanque rede aqui dentro então para dar mais lugar para elas então por isso é que que eu tirei os água pé então se por uma causa tem esses dois sistemas beleza quer dúvida aí só perguntar aí no canal a gente poder sanando algumas dúvidas aí beleza esse é meu hobby é o canal pirado por peixe tenho colocado poucos vídeos ainda aqui do meu sistema em youtube não tá divulgando os vídeos não sei porquê não tá divulgando dentro colocando a maioria shot né o shot ele chega bem mais rápido nas pessoas do que do que eu no vídeo normal vídeo normal eles não divulgam então é bem poucas pessoas que estão analisando os vídeos e também bastante poucas pessoas que estão dando o like e aí o like é um é importante se inscrever no canal mas importante deixar o like porque se não deixar o like ele é o youtube não divulga sabe a maioria por causa dos likes na verdade a maioria por causa dos likes que o youtube não tá divulgando quanto mais like mais o youtube divulga beleza conto com a colaboração de vocês deixando o like também né se inscrever no canal deixando o like beleza mais umas dicas e sim para quem ama peixe como eu né quem é piradão por peixe então conto com a colaboração de vocês beleza e que todos com deus aí e uma paz no senhor jesus cristo beleza valeu tchau tchau